Então hoje é uma data muito especial para a Dona Aninha e também para todos nós, ela que sempre traz tanta alegria Essa casa sempre enfeitada, sempre com os balões, na época do Natal também é sempre muito colorida A gente tem muita vida, tem muita beleza aqui, a gente reza para que a senhora seja perseverante nesse caminho Tenha muita saúde e esteja sempre perto da sua família para ajudar com o seu exemplo Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, para que ela sempre lhe cubra com o seu Mãe Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, o Senhor abençoe a nós E de modo muito especial, abençoe a Dona Aninha, esses seus 82 anos de vida completado por Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém E aí Muitas felicidades, muitos anos de vida Com imensa alegria, suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Viva toda a vida!